Boa noite, 5-9, 3-5-5 Obrigado pelo 2-5-5, que é tarde 5-9 ou no 1-0, ok? Boa noite, boa noite, boa noite, tudo de bom pra você, boa semana O que acontece, o que acontece, o que acontece Papai Yankee 2, Roma, México, Yankee, conversa. O que acontece, o que acontece, Papai Yankee 2, Romeo, Mike, Yankee, PA2, Roger, Mike Yankee, conversa.